O que é que é a minha história? Eu peguei a minha verdade Eu peguei a minha verdade Toda a vida top, top, top Se não vai dar pra quem tá em as leiras, pô Filha linda, gata toda Filha top, toda gata, gata, gata Aí, pô, a gente foi lá no GPS Me disse que vá rodar na pintura, pô Peguei o rótulo mais caro pra ela, pô É isso aí, pô E atrás de ter grandão, também tem bebida, uisse Rodica, tudo que eu não tinha direito E atrás de ter grandão Aí, olha, entrando o carro e não tem de nada E não tem nenhum concheio, pô Aí, dentro da casa, ele disse assim, ó Ele disse assim, ó Oito vai andando boba Pra casa zero, boba Oito vai andando boba Passando o bala, boba Oito vai andando boba Peguei as caras boba Oito vai andando boba Pra casa黃eva errada Oito vai andando boba Oito vai andando boba A água está desbola Vou andando boba Eu yetazo não tem de nada A bola vai para o marido não É uma filha louquinha Ela vai para o marido não Eu vou lá pensar com a voz do chefe aí, tá? Ela tem uma carona Ela tem uma carona Tu vai randando bola O vovô chegou! O vovô chegando! É velar pro baridão! Fala! É velar pro baridão! Pessoal, que não podem estar, Caramba! 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 É só um caixinho, né? Quem enxerga, não enxerga nada. Ficou um doador, quase. Pra não plantar e não colar. Tu vai andando boa. Tu vai andando boa. Dá pra desfantar minha festa, né? Vem entrar aqui no meu meio. Entra no carro, vou te levar no espelho de memória. Coisa boa, quem gostou, bate pausa aí.